Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Gata a ter você mais um vídeo aqui do canal, né? Gata a ter que ter um... Dessa vez, estou aqui tendo para vocês um aviso que entre o dia 9... Assim, mais ou menos antes ou depois do carnaval, eu comprei um laser pela internet, no Mercado Livre eu comprei um laser, aí está chegando. Aí vai chegar antes do carnaval ou depois. Quando chegar eu vou trazer vídeo de laser, né? Espero que vocês gostem. Porque, assim, eu já vi youtubers gravando vídeo de laser, eu achei legal e... É, eu comprei pela internet para poder gravar vídeo, pra poder ficar usando normalmente, dia a dia. Aí eu comprei e está chegando. E quando chegar eu vou trazendo vídeo de laser. Então, galera, é só isso. Nem é só para falar também que o canal não está morto, né? Que é só... Tipo assim, eu só parei um pouco em casa porque eu não tenho muito conteúdo ainda para gravar. Mas quando chegar o meu laser eu vou ter bastante conteúdo ainda para gravar. Então, galera, valeu e fui!